Olá, amigos do YouTube, hoje tem pra vocês mais um Marcelo Responde. Dessa vez, eu escolhi perguntas que os inscritos mandaram pra mim com a hashtag Marcelo Responde lá no Twitter, né? Pra quem não me acompanha ainda nas redes sociais, me acompanha. Os links estão aqui embaixo na descrição. E eu pedi pra galera mandar pra mim perguntas sobre filmes, né? Galera sempre vê que eu assisto bastante filmes, que eu posto bastante minha opinião lá no Twitter, principalmente, às vezes no Instagram. Eu posto bastante coisa, posto minhas notas nos filmes que eu assisto. Com o aplicativo IMDB, que inclusive eu já recomendei em outras ocasiões aqui no canal. Mas, então, a galera me mandou umas perguntas bem bacanas, escolhi as melhores. E vamos começar respondendo aqui pela do Wely Ferreira. Eu tô olhando aqui no Moto G4 Play, tá? As perguntas que a galera me mandou. Então, o Wely Ferreira falou... Você curte alguns filmes de terror? E o que você espera do novo filme da Annabelle? Vai assistir? Wely Ferreira, valeu aí pela pergunta, amigão. E sim, eu adoro filme de terror, cara. Nossa, curto pra caramba mesmo. Porém, não é todo filme de terror que eu gosto. Por exemplo, eu não gosto daquele filme de terror que os personagens lá são meio burros, tá ligado? Aqueles filmes que você fica... Não, cara, não faz isso! Isso é burrada! Como é que você não vê isso? Tipo, aquele cara que ele tá numa casa que já tá toda zoada, ele tá sozinho, ou tá com poucas pessoas. Ele vê um barulho estranho lá num quarto trancado. Ele, não, eu quero abrir esse quarto pra ver o que tem dentro. Ah, mano, para, né? Vaza dessa casa! Tipo, filme assim, que tem umas coisas que me irritam, eu acabo não gostando. Mas, gosto muito sim de filme de terror, mas também tem uma curiosidade com relação a isso. Eu não gosto de ver filme de terror no cinema. Inclusive, eu nunca vi filme de terror no cinema. Por quê? Porque ia me irritar as pessoas lá, além de elas ficarem fazendo barulho, que é normal no cinema, né? As pessoas compram alguma coisa pra comer e tal. Até eu, às vezes, compro alguma coisinha pra comer no cinema, uma pipoquinha. Mas isso tira um pouco da sua concentração no filme. Quando eu vou assistir um filme, principalmente de terror, que tem que ser 100% concentrado nele pra valer a pena, cara, vai perder boa parte da experiência, né? Além disso, no cinema você sabe que você tá acompanhado de mais pessoas ao redor. Então, já tira um pouco da minha aflição, do meu medo. Eu gosto de assistir filme de terror em casa, quando possível, com um headset, inclusive. Sim, cara, eu gosto de sentir medo com jogo e filme de terror, tá? Sempre que eu vou jogar algum game de terror, eu faço questão de jogar à noite, com as luzes apagadas e de headset. Porque, se não, pra que eu vou jogar um jogo de terror se não for pra sentir medo? Pra levar uns cagaços, não é mesmo? Então, sim, eu adoro muito filme de terror. Agora, algum exemplo de filme de terror que eu gosto, cara? Eu não tenho nenhum em mente agora pra falar pra vocês aqui, não. Mas, qualquer coisa, me acompanhe no Twitter. Que assim que eu for assistindo algum filme de terror, eu posto pra vocês lá no meu Twitter as notas que eu vou dando. Eu tenho o aplicativo IMDB, que eu gosto bastante de usar pra ver descrições dos filmes, os atores, né? Quando vai ser algum filme, essas coisas. E o aplicativo, quando eu dou nota em algum filme, eu também compartilho diretamente no Twitter e vocês veem a minha opinião de forma já mais rápida. Mas valeu aí, Ueli Ferreira, então, pela pergunta. E, cara, Anabelle... Ah, você pediu do Anabelle, né? Eu não assisti o primeiro, eu vi o trailer do segundo agora, me interessei bastante pelo segundo. Inclusive, eu tinha visto o trailer do 1, eu não tinha ficado tão interessado quanto o segundo agora. Viu o que vai ter? Cara, mas no cinema eu não vou ver. Mas em casa eu vou ver, sim. Talvez até veja o 1 agora, porque eu me empolguei com esse segundo. Eu gosto muito de filme de terror. Ah, inclusive, quem aí assistiu Anabelle? É um filme realmente que dá medo? Eu tô perguntando pra quem é mais forte pra filme de terror, tá? Bom, temos a pergunta do Xande, que falou pra mim o seguinte. Qual filme você assistiu que mais gostou? Seguinte, Xande, cara, é difícil escolher aí o filme que eu mais gostei, viu? Então eu fui no aplicativo IMDB, como eu falei, que eu gosto bastante de usar pra classificar os filmes e acompanhar as coisas e tal. E eu olhei os filmes que eu dei nota 10 lá, tá? E os filmes são os seguintes. Teoria de Tudo, que é um filme sobre a vida do Stephen Hawking, que eu gostei muito, muito legal mesmo. Tem também a trilogia do Batman, do Christopher Nolan, aquela que a gente teve o Batman Begins, o Batman Dark Knight e o Batman Dark Knight Rises. Gostei demais. Foi ali que eu comecei a gostar pra caramba de Batman, juntamente também com os jogos que tiveram pro Xbox 360, que foi a trilogia Arkham, tá? Então também temos aí o Batman vs Superman, que eu dei nota 10 também, pra quem não sabe, eu adoro esse filme, minha nossa, mano. Sério, que filme. Efeito Borboleta, caraca, esse é aquele tipo de filme que eu gostei, porque me deixou preso o filme inteiro, assim, sabe? Sobre a história que tava acontecendo e teve vários... assim, de explodir a cabeça tua. E, cara, várias coisas muito interessantes naquele filme. É muito inteligente aquele filme do Efeito Borboleta. Muito legal mesmo, tá? Tem o filme Jungle, que é um filme de velho oestizão e tal, com um tema também de escravidão, que é muito legal, cara. Recomendo vocês assistirem, tá? Muito bom mesmo. Temos também Alien, Alien I, tá? Não esses mais novos aí, os mais novos também são bons. O único Alien que não presta é o IV, aquilo lá é uma porcaria, desconsidera aquilo lá. Todo fã de Alien eu acho que deve desconsiderar o Alien IV, e aquilo lá... Mano, que lixo. Agora o resto, Alien I, 2 e 3, são muito bons. A gente vai ter o Alien agora saindo. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já deve ter saído. Eu vou ver no cinema, não vou perder chance de ver. Até porque eu gostei do Prometheus, que conta a história antes desse Alien que a gente vai ter, que tá saindo agora. No momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, ele tá em cartaz no cinema. Então são esses os filmes. Teoria de Tudo, que era a história do físico Stephen Hawking. Temos também o Batman Dark Knight, a trilogia, que também começou com o Batman Begins. Batman vs Superman, muito top. Efeito Borboleta, filme pra boom, explodir a cabeça. Jungle, filme de Velho Oeste com bastante carga emocional, muito show o filme. E Alien, filme de ficção científica top pra caramba. Então esses são os filmes que estão aqui no peito. Não tem como escolher um dos melhores entre esses aí. E sempre essa lista tá aumentando. Os filmes nota 10, às vezes até tô ali calibrando, vendo qual que merece ou não, né, com o passar do tempo. Já teve alguns que estavam com nota 10, eu tirei pra 9, assim. Porque daí, claro, você vai refinando conforme o que você vai assistindo com o passar do tempo. Mas fiquem ligados, mais uma vez, falando nas minhas redes sociais, que vocês vão ver os filmes que eu gosto e não gosto, tá? Vamos pra próxima pergunta, então. O Anderson Félix pediu pra mim, Marcelo, vai assistir o filme do Subway Surfers nos cinemas? E a série você vai assistir? Bom, pra quem não sabe, sim, nosso queridinho jogo Subway Surfers vai ter filme e série. A série tá prevista pra sair ainda em 2017, o filme já deve demorar um pouco mais, claro. Talvez nem em 2018 acabe saindo, porque filme de animação, às vezes, demora bastante pra ser produzido, principalmente dependendo aí do nível técnico que eles querem neste filme. E sim, cara, eu vou assistir, mano. Que dúvida! Vou acompanhar a série, vou assistir o filme. Se o filme sair no cinema, mano, se der, eu vou ver até mais de uma vez. Ah, eu vou gastar minhas economias tudo no cinema. Mano, porque tem que ir, né, velho? O filme do Subway Surfers, tá maluco? Tem que assistir. Temos também aí a série animada que eu acho que vai sair na internet, tipo, talvez no YouTube, alguma coisa assim. Mas independente de onde sair, eu vou dar um jeito de assistir. Sim, vou acompanhar a série animada do Samba. Inclusive, se segure aí, tem mais perguntas sobre o Samba que eu vou responder sobre o filme, né, dele que deve sair aí nos próximos meses, anos, na verdade, né? Mas valeu, então, aí, Anderson, por ter mandado essa pergunta pra mim. Ainda falando de filme de Subway Surfers, temos aqui o Vitor Games, que perguntou o seguinte. Como você acha que vai ser o filme do Subway Surfers? Cara, olha, eu tô bem curioso pra ver o que eles vão inventar de história pro filme. A série, eles conseguem dar uma enrolada um pouco até eles pegarem o jeito, né? Mas filme, eles já tem que caprichar num negócio top em história já de começo. Pensando numa sequência, coisas do tipo, né? Então, o filme tem que ser bem mais construído, principalmente se for realmente exibido nos cinemas. Tem que ser uma coisa grandiosa, sabe? Uma coisa realmente competente. Não pode começar com uma coisinha mais ou menos. Pra galera realmente se engajar. Mas, eu posso ser surpreendido com uma ótima história. A gente pode ser surpreendido com uma história muito bacana. Porque eles podem espremer ali, sabe, um conteúdo do que eles têm de Subway Surfers. Por exemplo, o Angry Birds. Angry Birds, galera, ele não tem história nenhuma, cara. É os passarinhos contra os porquinhos que estão roubando os ovinhos deles. É isso. E eles conseguiram fazer toda uma história bacana no filme que a gente teve no cinema. Que, inclusive, eu assisti no cinema. Eu fiz um vídeo pra vocês sobre o que eu achei do filme. Dá uma olhada aqui. Eu vou deixar uma anotação aqui em cima pra vocês verem a minha crítica sobre o filme, tá? Então, eu acho que Subway Surfers vai ser até mais fácil. Você tem muito mais personagens que vêm do mundo inteiro, de várias localidades, né? Aí a gente tem toda a historinha de perseguição do guardinha com o cachorrinho dele para com os personagens que estão sempre pichando. Então, cara, tem até isso. Os personagens são pichadores. Então, sabe, é pichador, né? É que pichador geralmente não faz um desenho bacana, não faz uma arte bonita. Já os personagens ali, eles são grafiteiros. Essa é a palavra certa. Eu tava me confundindo. São grafiteiros, mas eles estão pichando, né? Porque eles não... Acho que não tem permissão de ir ali fazer aqueles desenhos nos trens, né? Porque senão o guardinha não tava morrendo atrás deles. Mas então, eles podem inventar uma história bem bacana, assim. Se com o Angry Birds conseguiram fazer uma história bacana, com o Subway Surfers eles têm condições de fazer um filme com chances de Oscar. Pra que se o Angry Birds conseguiram, né? Fazer uma história legal. Mas tô bem ansioso, cara. Vamos ver o que vem aí no filme do Subway Surfers. Valeu aí, Vitor Games, por mandar a pergunta pra mim. Tamo junto, amigão. E galera, já avisando aqui, antes de acabar o vídeo, né? Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo. Deixa aquele joinha maroto. E pra ajudar ainda mais, compartilha este vídeo. Assim você ajuda muito aqui o trabalho do canal. E eu vou saber que vocês querem mais Marcelo Souza F aqui pra vocês, tá? Mais Marcelo Souza F, responde. É, Marcelo, vou falar direito aí. Mas galera, vamos então pra última pergunta? Vamos lá! Agora a pergunta do meu amigão aqui, Nicolas. Ele falou, curte filmes históricos? Como filmes de primeira, segunda guerra mundial, revoluções, etc? Nicolas, cara, eu amo filme assim, mano. Eu adoro. Não só filme, como documentário. Documentário, então? Caraca, velho, eu já perdi horas e horas e horas na minha vida assistindo. Na verdade, não perdi. Eu dediquei horas na minha vida assistindo. Porque quando você vê documentário, você dá adquirindo conhecimento, claro. Inclusive, o documentário que mais me marcou e eu gostei muito de assistir ele, inclusive, se eu não me engano, eu assisti duas vezes já. É aquele que eu não tenho certeza se é do Discovery ou é do History. Eu acho que é do History, que é sobre o incidente que teve em Chernobyl, sabe? Lá na usina e tal. Cara, muito bacana aquele documentário, cara. Muitos detalhes interessantes. Bem interessante mesmo você ver o que aconteceu lá com vários detalhes. É um documentário que eu acho que dura bastante, tá? Tem uma hora de duração ou mais. E eu recomendo vocês assistirem. Sempre quando tem algum filme, por mais que seja blockbuster de segunda guerra mundial ou de algum evento histórico e que eu sei que ele procura ser pelo menos um mínimo possível fiel ao que aconteceu, eu também gosto muito. Um filme recente que eu assisti que era sobre a segunda guerra mundial, que é o Fury. Eu gostei demais, cara. Que filmaço eu recomendo pra vocês. Em português eu acho que é Corações de Ferro ou alguma coisa assim. É que eu assisto filmes em inglês, por isso que acabo falando os nomes em inglês dos filmes. Mas em inglês é Fury, tá? De Fúria. É um filme muito top com o Brad Pitt que, cara, top pra caramba. É um blockbuster, ele não foca em se aprofundar na história da segunda guerra mundial. Mas você vê como era o ambiente e como era a questão dos tanques, sabe? Como que era ali sobreviver dentro de um tanque. Isso é muito legal, é coisa que você não vê muito abordado, né? Inclusive eu adoro os games, quando eles retratam bastante essas épocas históricas. Quanta coisa eu já não aprendi de segunda guerra mundial, de primeira guerra mundial ou até de conflito no Vietnã com games, cara. O que é muito bacana. Isso é muito legal. Às vezes com uma coisa de entretenimento, como um filme, um jogo, uma série, você aprende muito mais fácil do que você se aprofundar em livros. Porque não é todo mundo que tem paciência pra ficar lendo. Eu, por exemplo, não sou um cara que é muito de leitura, principalmente lê livros. Mas quando você apresenta alguma coisa pra mim em forma de documentário mesmo, que é uma coisa mais teórica, assim, sabe? Você mostra tudo mais explicado. Eu adoro ver documentários. Então, se vocês puderem, inclusive, recomendar algum documentário sobre guerra antiga, revolução, alguma coisa assim, recomendem aí pra mim, que eu adoro assistir sempre que posso, que tenha um tempo livre aí. Tô assistindo algum documentário pra assistir, pra adquirir conhecimento. Eu recomendo pra vocês, viu? Quem aí tiver um tempinho livre, assista documentários, principalmente do History, Discovery, que eles conseguem aí trazer história, informação, de uma maneira, sabe, compacta, de uma maneira confortável de você assistir. É muito bacana isso. Mas, galera, só ficando por aqui. Obrigado aí, Nicolas, por essa pergunta também. Obrigado a todos que mandaram pergunta pra mim. Se você quer participar de um próximo Marcelo Responde, fica ligado nas minhas redes sociais. Às vezes eu peço pra vocês mandarem no Twitter, às vezes no Facebook. Quem sabe uma hora dessa eu posso pedir no Instagram. Então me acompanhem em todas as redes sociais, que os links estão aqui embaixo na descrição, tá? Eu aviso lá de repente, tá? Assim, de uma hora pra outra eu falo, galera, mandem perguntas pro Marcelo Responde. E eu falo o tema aí, vocês mandam pra mim as melhores, eu seleciono. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, comenta aqui embaixo, que eu sempre tô dentro dos comentários de vocês. Vou ficando por aqui. Um grande abração a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!